Novinha pega a visão DJ G7 e te atravessa Pra não prestar mesmo, só se envolve quem quiser Ele é conhecido como o rei das perereca Não me levando pro mau caminhão Eu tô gostando A tropa do Serrão vai catucar tua tcheca A tropa de Vitória vai catucar tua tcheca A tropa de Vila Velha vai catucar tua tcheca A tropa de Cariacica vai catucar tua tcheca Ele catuca na tcheca, soca sopa na tcheca Ela vem pro baile do Serrão, tá chota cheia de manhã Vem pro baile do Serrão, tá chota cheia de manhã Já que você não quer dar, chama as amiga piranha Chama, chama, chama as amiga piranha Chama, chama, chama as amiga piranha Novinha pega a visão DJ G7 e te atravessa Pra não prestar mesmo, só se envolve quem quiser Ele é conhecido como o rei das perereca Tão me levando pro mau caminhão Eu tô gostando Eu tô gostando A tropa do Serrão vai catucar tua tcheca A tropa de Vitória vai catucar tua tcheca A tropa de Vila Velha vai catucar tua tcheca A tropa de Cariacica vai catucar tua tcheca Ele catuca na tcheca, soca sopa na tcheca Ela vem pro baile do Serrão, tá chota cheia de manhã Já que você não quer dar, chama as amiga piranha Ele é putal ao mesmo tempo, chafa cheche Ele é putal ao mesmo tempo, chafa cheche Você tá com um nove nove, lembrando, lembrando que cozinho por apenas cinco nove nove, o boquete Hoje o boquete é dez, hein? Ai meu peru, DJ G7 vai mandando pra tu, a vinha sim você machuca, ai, 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 meu peru Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela, pro bico da favela, pro bico da favela Tão me levando do mau caminho, eu tô fojando Então mais coisa muda, vem pra vila velha, entra o santo e sai o buda Hoje em dia ela me dá, hoje em dia ela me chuva, vem pra vila velha, entra o santo e sai o buda É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cachorras, é piro nas cadelas Hoje tem promoção de buceta aqui no baile, hein? Buceta um nove nove, lembrando, lembrando que cozinho por apenas cinco nove nove, o boquete Hoje o boquete é dez, hein? Ai meu peru, DJ G7 vai mandando pra tu, a vinha sim você machuca, ai, 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 meu peru Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela, pro bico da favela, pro bico da favela Tão me levando do mau caminho, eu tô fojando Então mais coisa muda, vem pra vila velha, entra o santo e sai o buda Hoje em dia ela me dá, hoje em dia ela me duva E pra vila velha, entra o santo e sai o buda É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cadelas E na maluca, se supé da onde eu sou, rapidinho muda Ia ficar na mim, mas já que a parada tá séria Satisfação, G7 de Vila Velha Mas é os cara do momento, que não liga pra nada Pode invejar minha coleção de namorada Pode invejar minha coleção de namorada Cheia de marra, mina maluca se souber da onde eu sou Rapidinho muda, no Rio de Janeiro Oi Niterói, falou que é de Vila Velha As mulher pede pra nós, no Rio de Janeiro Oi Niterói, falou que é de Vila Velha As mulher pede pra nós, DJ que tá tocando Nós não admitir proposta Escova, escova, escova o DJ pra mim se você rebola Escova, escova o batal e o gelo de você rebola Fica de caroza, no Rio de Janeiro, se deixa a porta malanda Escova, escova o batal e o gelo de você rebola Cheia de marra, mina maluca se souber da onde eu sou Rapidinho muda, ia ficar na mim, mas já que a parada tá séria Satisfação, G7 de Vila Velha Nós é os caras do momento, que não liga pra nada Pode invejar minha coleção de namorada Pode invejar minha coleção de namorada Pode invejar minha coleção de namorada Cheia de marra, mina maluca se souber da onde eu sou Rapidinho muda, no Rio de Janeiro Oi Niterói, falou que é de Vila Velha As mulher pede pra nós No Rio de Janeiro Oi Niterói, falou que é de Vila Velha As mulher pede pra nós DJ DJ que tá tocando Nós não admitir proposta Escova, escova, escova o DJ pra mim se você rebola Mas joga nunca não É jursto, eu na alde define porque é da onde eu sou Pega a ésra, luz ou liga quarto, que é de Vila Velha Discova, riscova Futa, oillo, me China x TV Biden, se você ganha aí Despite夏 e skeins O G7 é safadex, botão inteligente, em cada favela tá com uma diferente Na Brasília eu tô com uma, no Castro eu tô com outra No boi pega uma morena, na vila é uma lona Na grota tô com uma preta, que onde chega fala tudo Minha fiel tá no Martins, amante no caramujo No salgueiro é uma novinha, que dançando vira onda Na chumbada é uma braba, que se julga minha dona No catarino uma mina quer pique e biscoito caro Só como de vez em quando, porque hoje ter tempo é raro Uns me chamam de safado, outros de porra louca Mas mesmo sendo muitas, tô satisfazendo todas Sabe por quê? Porque eu tô pique e safadex, botão inteligente Em cada favela é uma novinha diferente E cada favela é uma novinha diferente Hoje eu tô pique e safadex, botão inteligente Em cada favela é uma novinha diferente Mas se tu pensa que acabou e que isso é vida de chefe É só atravessar a poça, que os problemas aparecem A que eu pego no PU, descobri o da Nova Holanda O meu contato na alta, disse no Face que me banha Eu tô com uma no Antares, no Mandela e na Galinha Já pagão nem dá pra andar duas, que eu como seu amigo Tá difícil administrar e andar tranquilo nas favelas Mas a realidade é que eu não vivo sem elas Porque eu tô pique e safadex, botão inteligente Em cada favela tá com uma diferente Em cada favela é uma novinha diferente Hoje eu tô pique e safadex, botão inteligente Em cada favela é uma novinha diferente Em cada favela... Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treta e deixar a mulherzinha Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treta e deixar a mulherzinha Esse é o de 17, tá que tá que tá que tá que tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Tá pegando a de 13, botando pra segurar Tio Menor tá calatento, ela é se amarra Vem capiranha liberando a xerequinha Esse é o de 17, são famosos bichos Ele é puta homem, você é puta faxete Tá fudendo com as solteiras e pega a mulher dos outros Mas hoje eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo O peru é mais famoso que o Michael Jackson Hoje tem promoção de buceta aqui no baile, hein? Buceta 199, lembrando, lembrando que cozinho por apenas 599, o boquete Hoje o boquete é 10, hein? Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treze, deixa é a mulherzinha Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treze, deixa é a mulherzinha Esse é o de 17, tá que tá que tá que tá que tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Tá pegando a de 13, botando pra segurar O que o menor tá calatento, ela é se amarra Vem capirão é liberando a xerequinha E fiel de 17, são famosos bichos Ele é puta homem, você é puta faxete Tá fudendo com as solteiras e pega a mulher dos outros Mas hoje eu sou o rei de sexo Eu sou o rei de sexo Meu peru é mais famoso Que o Michael Jackson Essa é a tropa do BG Essa é a tropa do BG Que vai te pegar de jeito Se fuder com o nosso bonde Vai ter que fuder direito Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treze, deixa é a mulherzinha Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treze, deixa é a mulherzinha O DJ G7 me falou que o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça O boro vai botar na tcheca, tchecheca, tchecheca, tchecheca Tchecheca, 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 tchecheca Qual é BG Produções? Tá mídia safado Essa é a tropa do BG Essa é a tropa do BG Que vai te pegar de jeito Se fuder com o nosso bonde Vai ter que fuder direito Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treze, deixa é a mulherzinha Eu quero transar, quero putaria Vou cair pra treze, deixa é a mulherzinha O DJ G7 me falou que o bonde não te cobra nada O DJ G7 me falou que o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça O boro vai botar na tcheca, tchecheca, tchecheca, tchecheca Tchecheca, 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 tchecheca Tchau Amém Mam